A gente entra com essa questão do Vinícius, falando um pouco sobre Casa Pueblo, cantando Casa Pueblo. Dessa maravilha que você construiu, pelo que o meu querido parceiro Milton estava nos explicando, foram 38 anos construindo com as próprias mãos. 42 anos. 42. Quando que você chega aqui? E vamos falar de Casa Pueblo, depois sigo para a próxima. Eu penso que quando pise Punta Ballena, que era um lugar absolutamente desolado, somente habitado por as golondrinas e por as gaviotas, eu devo ter sentido a mesma emoção que o homem quando pisou a luna, porque eu estava descobrindo um paisagem, um paisagem somente habitado por alguns pescadores que soliam vir nos dias especiales para pescar as corvinas. E aí, então, eu construí uma favela, uma pequena favela de lata com latas de aceite, e pegando uma lata com a outra, eu tenho uma favelinha, de esas de os morros de Brasil. Eu tenho colgada, pendurada na montanha, como aquela canção de Aríba Rosa, pendurada no morro, pedindo socorro com a cidade e os pés. Bom, e aí, então, a partir dessa casa de lata, me inspiré para fazer uma casa de madeira, partia só por as largas praias de Uruguai, os dias de tormenta, procurando tablões que veniam de os naufragios. A partir dessa madeira, eu fiz a minha casa de madeira. Mas depois pensei, não é possível que este mar de azul mediterráneo não tenha um color em contraste que lhe dê alegria. E aí, eu forrei toda com alambre de gallinero, e tirei a argamasa, notei que prendia, e aí, então, ponendo música no andamio, que é um detalhe que aprendi de Juscelino Kubitschek, onde o Juscelino gostava muito de minha vida, e ele me convidou a ir para Brasília, e eu me transformei em candango, era o princípio de Brasília. E notei que ele ponia música no andamio, para que os operários trabalharam com mais entusiasmo. Assim que, inspirado em Juscelino, eu le puse música no andamio a os pescadores que veniam a ajudar. E aí, sem darme conta, construí uma escultura, uma escultura habitável, que é uma insolência. Le pido perdão a meu querido Nimeyer, que lhe mande um abraço por seu cumpleaños, com quem estive, com quem me abracei em Brasília, há anos atrás. Le pido perdão à arquitetura, mas a casa está em pé, e hoje se llena de alegria, porque o Brasil está com você. Sim, e Niemar, deve ter ficado muito orgulhoso do que você fez, porque, como dizem, é uma casinha de João de Barros, é isso? Exatamente. O que foi fazendo? Eu me empilhei no pájaro criollo, de Brasil, de Uruguai, que é o lorneiro João de Barros. Eu pensei, se um pájaro pode fazer sua própria casa, como eu, com essas mãos, que estão llenas de amigos, porque eu sempre digo que minhas mãos são uma alcancinha na qual eu estou armazenando os grandes personagens conhecidos em minha vida, desde o mais simples pescador ao mais encumbrado dos personagens. Bom, Carlos, uma outra questão. É impossível de deixar de falar de um grande personagem mundial, que foi Picasso. Como você conheceu, como foi a sua relação com ele, e, enfim, o que isso agregou para você na tua arte? Bom, eu penso que Picasso está em todos nós. Ele foi um genial gitano do arte, um grande criador. Tudo o que tocava o transformava em arte. Ele tomava uma bicicleta e se transformava em uma chiva ou em uma vaca. Ele era capaz de criar desenhos na atmosfera com só prender um fósforo e depois o fotografiava. O sea que Don Pablo para mim foi o inspirador de muitos artistas. Eu acho que a metade dos artistas do mundo de alguma maneira tem um fragmento de Don Pablo. Influenciados por ele. Influenciados por ele. E para mim foi um enorme prazer, então, sentir o abraço desse homem que me transmitiu sua energia. E, bueno, fíjate tu que a partir de meu conhecimento com Don Pablo, eu me iniciei como ceramista. Você faz as telas, tem a cerâmica, tem as esculturas. Hoje, o que te dá mais prazer? A mim, se tu tens que considerar quem sou, eu te diria que não sou pintor, que não sou escultor, que não sou gravador, que simplesmente sou, a parte de muito bom amigo, sou um nascidor de coisas. A mim, me gusta fazer coisas. Se tu te demoras um pouco com este micrófono, sou capaz de transformar em uma cerâmica. Porque tenho a ansiedade de fazer coisas. A la plena me remito que hoje e amanhã me encontraste fazendo esses soles que vão significar a exposição que penso presentar o primeiro de enero do ano 2010. Ah, que lindo. Já estou trabalhando nela.